Imagens de internet mostram que esse evento em que Lula discursou ao lado de Alexandre Calil tinha pouco público. Aí as imagens desse evento que aconteceu em Minas Gerais, é? Pois é, além do drone mostrar lá o que estava acontecendo lá embaixo, né? Viu o estacionamento vazio e o público ausente do local. O palanque estava cheio porque eram dominados ali, né? Eram pessoas convidadas, mas foi muito esvaziada essa ida do Lula e reforçado. Houve todo um cuidado com isso, né? Além do Alckmin, foram candidatos de toda a região, candidatos a deputado, ligado ao PT e tentaram fazer com que o evento juntasse mais gente, mas não conseguiu. Eu não sei exatamente como é que pode abrir um abismo tão grande entre pesquisas e o que a gente vê no dia a dia de aceitação de candidatos. E apoiadores de Lula ontem chegaram a ser recebidos no local com fezes arremessadas por um drone. O evento também contou com transmissão no YouTube e a exemplo do que aconteceu no local não teve muita gente querendo assistir. Temos os prints das telas. Com mais de 70 minutos de transmissão, 1.959 pessoas assistiam ao vídeo no canal de Lula. No canal da TVT, ligado ao PT, que também transmitia o evento, 3.957 pessoas viam a transmissão. Mota. É uma vergonha, né? Que decepção. Mas o PT sempre esteve acostumado com audiências cativas. Os artistas da Lei Rouanet, sindicalistas pelegos, estudantes da Uni, o pessoal da Mortadela. O socialismo também sempre dependeu de audiências cativas. Mas nesse caso, é cativas no sentido literal mesmo. São audiências presas em masmorras ou campos de concentração. Por isso, a rejeição do PT e da esquerda em geral ao fenômeno das redes sociais. Porque quando cada cidadão ganha uma voz e vira um influenciador, ninguém precisa mais de um grande líder iluminado para apontar os caminhos. A tecnologia digital trouxe liberdade, quebrou a perna desse estalinismo ideológico do Lula. O Partido dos Trabalhadores, o Partido do Petrolão e do Mensalão, parou nos anos 80. Lula, se pudesse, mandava desligar as redes. É isso, é exatamente isso que está por trás de toda essa história de combate a fake news, combate a desinformação e agências verificadoras de fatos. Porque sem audiência cativa, nem o PT e nem o seu socialismo fajuto tem qualquer chance de sobreviver. Você então, Augusto, por favor. Bom, o Lula e o Calil se merecem, né? Nascidos um para o outro. O Calil descobriram agora, ele mal começou a campanha, já fizeram uma ligeira devassa nas empresas dele, na ficha dele, o que apareceu de maracutaia, crimes contra o fisco e tal, já é suficiente, já é suficiente para que ele comece a pensar no que fazer depois da eleição. Que prefeito, governador não vai ser. Governador não vai ser. Fez aquele carnaval durante a pandemia, achando que estava crescendo eleitoralmente, agora está colhendo os frutos disso. Agora, ele e o Lula, reunindo esse número de gente, esse tipo de plateia, e não conseguindo nenhum sucesso aí na live, olha, as pesquisas têm que explicar essa situação. Está ficando cada vez mais esquisita. E aí E aí Obrigado.